Eu só quero paz Ser feliz demais Não quero ser normal Não quero ser normal Não é pedir demais Eu só quero paz Ser feliz demais Não quero ser normal Não quero ser normal Não é pedir demais Eu quero paz Um sorriso sincero Espero que a gente consiga viver Sem sacrifício eu não quero Pois se bem fácil é a primeira a morrer Vivo fora do meu trilho E faço da minha vida lição Prefiro sorrisos sinceros Do que muitos afetos de mal Eu só quero paz Ser feliz demais Não quero ser normal Não quero ser normal Não é pedir demais Eu só quero paz Ser feliz demais Não quero ser normal Não quero ser normal Não é pedir demais Não é pedir demais Não é pedir demais Eu só quero paz Ser feliz demais Ser feliz demais Não quero ser normal Não é pedir demais Não é pedir demais Eu só quero paz Ser feliz demais Não é pedir demais Não é pedir demais Não é pedir demais Se inscreva no canal.